A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o primeiro time, Moreira no futebol. Não é o primeiro time. E aí está Moreira, o recorte. Rafael Rodríguez. Se quer marchar, madre mía, espectacular, o sombrero de Diego Moreira. Como deixou atrás a Miki Joanala. Aí vai esse balão de Diego Moreira. Moreira. Pôs ao mesmo. Vá lá, tem a ligação. Aí vai o Pedro Santos. Muito bonito. Peredação no futebol. E o 2-0. O que é isso? Música É Diego Moreira, filho de Almani Moreira, antigo jogador de Boa Vista, mas carreira na Vélgica Música 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 A colocar bastante critério nas ações Grande exceção, grande passo, atenção a este lance Música 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 No imediato dá bom a tentar passar por José Moulas, mas não saiu, não saiu bem.